A Secretaria de Turismo e Cultura de Piuí, juntamente com o Circuito Turístico Nascentes das Gerais e Canastra e suas 19 cidades, estiveram reunidos na tarde desta terça-feira para, em uma oficina de trabalho, realizarem o fechamento das rotas turísticas que compõem todo o circuito. O projeto de roteirização turística é fruto do programa Reviva Turismo e conta com uma verba de R$ 80 mil, beneficiando a todas as cidades do circuito, como explanou o Jornal da Onda, o presidente do Circuito Turístico Nascentes das Gerais e Canastra, José Eduardo de Almeida. Em 2019, nós conseguimos uma verba do deputado estadual Cássio Soares, através de uma emenda parlamentar, de R$ 290 mil, onde a gente pôde criar, em 2020, o nosso projeto de place, abrangendo os 19 municípios do Circuito Turístico Nascentes das Gerais e Canastra. Então, nós passamos o ano de 2020 trabalhando nesse projeto virtual, presencial, e no final de 2020, encerramos o projeto do place. Em 2021, nós começamos a trabalhar o executável do projeto, correndo atrás de verbas públicas, e algumas nós conseguimos, no início desse ano, agora de 2022, nós conseguimos, através do edital da Secult, Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais, um valor de R$ 80 mil, onde nós pudemos trabalhar os roteiros, 14 roteiros inicialmente, que fazem parte, que estão inseridos no nosso circuito. E esses roteiros, hoje, aqui, nós estamos discutindo o que poderia mudar para a gente já finalizá-los. Esses roteiros, eles contemplam, no mínimo, três municípios, cada um deles, dos 14 roteiros. Então, esses roteiros sendo finalizados, nós já vamos lançá-los no mercado, dia 20 de junho, já como produto para trazer o turista para a nossa região, já são produtos vendáveis. E é o início. Então, eu acredito que os empreendedores vão começar a trabalhar seus empreendimentos, tirando o cadastro, para poder participar de outras rotas e roteiros, né? Isso é só o início. Nós estamos pensando, se Deus quiser, daqui a ter 40, 50 rotas e roteiros, dentro dos 19 municípios. Ao todo, serão 14 rotas, e Piuí estava inserido em três delas, sendo a primeira, Rota Mar de Minas, a segunda, Rota Essência da Canastra, e a terceira, Rota do Queijo Canastra. Porém, Tiago Santos, secretário municipal de Turismo e Cultura de Piuí, estava debatendo a inclusão do município à Rota Devotos, conforme ele explica. O município de Piuí, hoje, ele se encontra já em três rotas. A Rota Essência da Canastra, que abrange os municípios de Piuí, São Roque de Minas e Vargem Bonita. Piuí é o portal de entrada para essa rota. Nós estamos também na Rota do Queijo Canastra, que são quatro municípios. Piuí também é o portal de entrada para essa rota. Piuí de um lado, Delfinópolis de outro. Piuí, São Roque de Minas, Vargem Bonita e São João Batista do Glória. Somos quatro municípios que estamos nesta Rota do Queijo Canastra. E estamos na Rota do Mar de Minas, que Piuí é o portal de entrada, passos do outro lado, com todos os municípios que estão aqui na região da Represa de Furnas, na região do Mar de Minas. E nós estamos aqui agora debatendo e pleiteando para entrar numa outra rota, que é a Rota Caminho dos Devotos, que ela começa lá em Claraval e termina em Ilicínia. E tem, passa por passos. E nós estamos debatendo aqui para que seja aberto nessa rota um braço, vindo de passos aqui pela MG 050, passando por Piuí. E por quê? Nós temos um forte turismo religioso, nós temos igrejas imponentes aqui, né? Igreja da Matriz, Igreja do Rosário, grandes igrejas. E temos a escadaria da Cruz do Monte com a Capela de Nossa Senhora da Abadia, que é o portal de entrada da nossa cidade e um exemplo de turismo religioso. Então, nós estamos aqui nesse debate para que Piuí já está em três rotas, mas nós queremos que Piuí esteja em quatro rotas turísticas aqui do Circuito Nascentes da Gerais e Canastra. O Jornal da Onda conversou com secretários de turismo de algumas das cidades que falaram da importância desta roteirização turística. Minas está despontando para o turismo. O que já era bom, agora vai ficar melhor. Nós estamos com um trabalho muito bem feito aí, junto com 19 cidades, através do Circuito Turístico Nascentes da Gerais e Canastra. Nós estamos hoje reunidos para definir rotas. O turista vai poder entrar no site, ele vai clicar, ele vai saber de onde ele vai sair, aonde ele vai chegar, o que ele vai percorrer e o que ele vai encontrar pelo caminho. Isso vai facilitar demais para a venda desse produto, desse serviço que é o turismo. A gente está hoje fazendo uma reunião técnica, uma reunião de avaliação realmente daquilo que é melhor e não só avaliar os lugares onde os turistas vão transitar, mas também como eles vão ter a informação sobre essas rotas. Então, como a gente quer efetivamente não só vender essas rotas para ele, mas ele realmente identificar aquilo que ele vai enxergar quando ele vir até aqui. Então, é fundamental. Para nós, hoje, é um ponto crucial. A gente está numa missão aqui de botar a cabeça para funcionar, saindo fumacinha, mas para poder ter um resultado bem positivo. Esse trabalho de rotarização que está sendo feito aqui pelo Circuito, é um trabalho que fala sobre a regionalização do turismo. Hoje em dia, o turista, quando ele vai viajar, ele procura buscar regiões. Então, a gente vê que muitas vezes ele vem para a Capitólio, mas ele quer dar uma passada em Piuí, ele quer ir às vezes em São João Batista do Glória, São José da Barra, às vezes quer ir na Serra da Canastra, em Delfinópolis, ou às vezes no São Rogo de Minas. Então, assim, muitas vezes ele não fica apegado a um lugar só. Então, esse projeto de roteirização vai trazer vários pontos que ele vai poder visitar, ele vai poder conhecer diversas coisas diferentes dentro dessa viagem dele, que se ele não tivesse essa roteirização, muitas vezes ele nem ia saber que ia ter essa rota e esse tipo de atrativo na região que ele está vindo. Então, no Capitólio, por exemplo, nós estamos em algumas rotas, posso citar aqui duas, a rota do Mare de Minas, que a gente fala ali dos passeios náuticos, que é o principal atrativo turístico que a gente tem em Capitólio, mas a gente também está na rota ali do 4x4, que traz ali as cachoeiras da região da Serra da Canastra, ele divisa com o Glória. Então, a gente tem tanto o 4x4 quanto o passeio náutico, como os atrativos principais que a gente vai ter nessa rota. E aí traz também tudo que envolve isso aí, a questão da gastronomia, os mirantes que a gente tem, a gente pode falar aí do Morro de Chapéu, vários mirantes que a gente tem famosos em Capitólio. Então, nós estamos muito animados com esse projeto de roteirização. A gente acredita que vai trazer muito turista para cá que não sabia do potencial que a nossa região tem e esse turista vai vir para cá para não, para ficar, ao invés de ficar um dia, dois dias, ele vai ficar mais tempo e conhecer mais a nossa região, que é uma região muito bela e a gente é abençoado de estar nessa região tão bonita que a gente vive. A gente potencializa com essa união entre os municípios e agrega muito valor nas nossas rotas. A gente vai identificá-las, a gente vai divulgar elas de uma forma que o visitante vai estar seguro de onde ele vai estar passando e conhecendo o que ele pode estar desvendando das nossas rotas aí. Ao final da reunião, a diretora de turismo, Fernanda Silva, falou ao Jornal da Onda sobre o saldo positivo e a decisão da inclusão de Piuí na Rota dos Devotos. O resultado foi muito positivo, nós ficamos muito felizes porque tivemos a presença maciça das 19 cidades que compõem o circuito turístico na Ascente das Gerais e Canastra e pudemos aí, de última hora, estar nos inserindo em mais uma última rota que até então fazíamos parte de três rotas turísticas e com a conclusão desta reunião de hoje, desses debates, das oficinas de trabalho, nós pudemos tirar proveito de uma quarta rota que é a Rota dos Devotos, fazendo justo o nosso turismo religioso da cidade que compõe aí nossas igrejas maravilhosas, imponentes, assim também como nossas capelas que apesar de singelas, tem seu apreço histórico e nossa imponente escadaria da Cruz do Monte.